O casal adoentado precisa da sua ajuda para sobreviver. O senhor Juvenal sofreu um AVC e não pode mais trabalhar. E para sustentar a família, a esposa dele, que sofre de epilepsia, faz serviços de limpeza. Mas o dinheiro nunca é suficiente. Não dá nem para custear os remédios. O repórter Oliveira Júnior foi ver de perto e traz detalhes para a gente aqui. Erivaldo, nós estamos aqui no bairro Vila Nova, que fica na região do São João Del Rey, região do Cospó, distante a cerca de 10 quilômetros do centro da capital. E nesta casa humilde, uma casa de madeira, um bairro sem nenhuma infraestrutura. O Jean vai mostrar, não tem nem asfalto. Muito menos redesgoto. Iluminação nem se fala. A noite aqui, uma escuridão só. Pois nessa região, existe aqui nesta casa, mora uma família, um casal. Dona Maria de Fátima, de 52 anos de idade, seu juvenil Oliveira, de 67. Ela tem problemas de saúde, o marido impossibilitado de trabalhar porque sofreu um AVC. Depende de vários medicamentos de ajuda, porque ela ganha 150 reais para sustentar a família, por cada serviço que ela faz. Então, não dá. O dinheiro é muito pouco. Então, nós vamos mostrar a situação dessa família que precisa de ajuda. Ele sofreu um AVC, Dona Maria de Fátima? Isso, ele teve um AVC e aí ficou acamado, né? Há quanto tempo que foi isso? Ah, já tem uns três anos já. Três anos. E ele não consegue mais andar, levantar? Não, eu sei que tem que dar banho nele, eu sei que tem que sentar ele, eu sei que tem que trocar a fralda dele. Entendeu? Aí ele fica assim. Aí eu tenho que dar comida para ele, eu tenho que sentar ele. Entendeu? Eu que tenho que fazer tudo por ele. E a senhora é que tem que trabalhar e correr atrás? Correr atrás das coisas, porque tem vezes eu não tenho, né? E a senhora faz o quê? Eu sou faxineira, trabalho como diarista. E quanto que a senhora recebe por mês? Ah, de 100 a 150, a 200 reais que eu ganho. Por mês ou por semana? Por semana. Por semana. É, quando a faxina que eu faço, eu ganho esse valor, entendeu? Não dá, inclusive, nem para comprar os remédios. Não, não dá, porque os remédios dele tudo é comprado e o meu também é comprado, entendeu? Porque nos postos não tem. Aí eu tenho que comprar o dele e o meu. Aí tem vezes que os vizinhos me ajudam, né? Com as coisas. De alimento, quando falta. Agora mesmo esse dia eu ganhei um sacolão ali que o Crais mandou para mim. Aí é a compra que eu tenho dentro de casa. É o sacolão que eu ganhei. Eu ainda nem comprei gás. Meu gás já está quase acabando. No momento, o que é que a senhora está precisando mais urgente para atender aqui, para o sustento da família? O que o senhor pudesse me ajudar, eu consegui o documento dele, porque eu tenho que fazer a aposentadoria dele. Não conseguiu fazer? Não consegui. Os papéis dele estão tudo ali, mas falta a identidade dele, entendeu? Eu já fui no Ganha Tempo umas três vezes com ele, mas não consegui fazer o documento dele. Aí mandou eu... Mas ele não tem identidade? Não. Quando ele deu o AVC, ele perdeu o documento. Perdeu tudo? Perdeu tudo. Carteira de trabalho também? Não, a carteira de trabalho tem aí. A única coisa que ele perdeu foi o título, o CPF, minha menina conseguiu puxar, entendeu? Ainda tem. Mas falta a identidade dele e os outros documentos para poder conseguir encostar ele, aposentar ele. Para receber o benefício. Para receber o benefício. Porque já faz tempo, né? Já faz tempo. Já está tudo encaminhado, mas falta a identidade dele. Eu já levei no Ganha Tempo, chegou lá e disse que eu tinha dinheiro para a professoria pública. Pensou o dinheiro. Isso. Aí, como eu não tenho carro, é difícil para levar. O Uber não leva. Aí eu não sei mais nem o que eu faço, porque eu sozinha e Deus aqui e ele. Vamos mostrar a casa da senhora para os telespectadores. Gente, isso aqui são praticamente três cômodos. Aqui a sala e cozinha junto. Isso. Aí vem um banheirinho. O fogãozinho ali. Mostra para o Jean como é que está a geladeira aí. Vamos ver se... A geladeira aqui tem uns miúdos de frango que eu ganhei. Só água, né? É, mas é água. Porque é uns miúdinhos de frango que eu ganhei e eu congelei. Aí está tudo aqui. Mas é água que eu tenho. Entendeu? Uma garfinha de suco dele que eu deixo. Uma latinha de sardinha que veio na cesta, né? Aí eu deixo tudo aqui. A geladeirinha ainda é aquela que eu ganhei da... Ganhou antes, né? É. E aqui a cozinha, aqui... É coisa assim. O banheiro, o quarto, né? Nem tem chuveiro eu tenho. Não tem chuveiro? Não. Eu dou a banheira no balde ali, ó. Olha o banheiro, a situação. O banheiro aí no balde. Quem tiver, gente, um azulejo, um argamassa, um material para ajudar a fazer aqui, vamos colaborar com essa família, né? Porque a situação... E esse teto aqui, esse teto aqui, esse teto é de eternite. Hoje está fresco, nós gravamos oito e meia da manhã. Você imagina, Edivaldo, essa casa com esse telhado de madeira, essa casa com aquele sol de quarenta graus, imagina. E aqui é o quarto. E aí é meu quarto, é coisa simples também. Entendeu? Coisa simples. Uma situação... É pequenininho, mas é tudo... Citação preocupante dessa família, né? E olha a pilha de remédio aqui, ao lado da cama. Porque é o seguinte, ele teve AVC e a dona Maria de Fátima sofre de epilepsia, é isso? Isso. A senhora precisa tomar o remédio e controlar também. É, eu tenho tudo controlado. Aqui os remédios dele e os meus ficam aqui na gaveta, ó. Com licença. Ó, os meus ficam aqui, ó. Quanto é que a senhora gasta só de remédio por mês? Ah, vai um... Quase... Eu trabalhando umas três vezes por semana, vai uns quatrocentos reais. Ou mais. Praticamente tudo. Tudo. Aí eu fico sem dinheiro nenhum. Aqui tá os meus remédios dele, entendeu? O meu tá aqui. E aqui é remédio pra passar na dor nele. Entendeu? Isso aqui é meu remédio dele pra dor também. Aí eu compro esse calço pra ele, que não é baratinho. Entendeu? Bem, essa é a situação, Edivaldo. Então você que está assistindo o programa Cadê Anelis agora, a gente vê que tem uma... Essa cadeira que a senhora usa pra ele dar banho? Isso. Toda improvisada, amarrada aqui. Olha, gente, se você tiver uma cadeira pra banho, pra doar também, por gentileza, entre em contato com a nossa produção. Que a cadeira tá improvisada e com a rodinha quebrada, né? Que situação. Então veja a situação da dona Maria. Eu tava fazendo uma casa ali no... Trabalha, presta serviço na casa dos outros, ganha 150 por semana. Meu Deus do céu, pra manter o marido e essa coisa. Eu tava fazendo uma casa ali. Vamos ver a casa lá no fundo que ela tava fazendo? Eu não tenho condição de ajudar. E eu cobrir. Se alguém puder doar uma teia pra mim... Vamos ver aqui a casinha. A obra. Eu lavei a roupa, tá? Eu lavei a roupa aqui. Vamos ver se a gente consegue acessar aqui. Não, não quer. Tem que subir aqui. Nós estamos indo... Eu tava fazendo essa casa. Pode subir, dona Maria. Nós vamos... Eu tava fazendo isso. Na obra que parou da casa dela aqui... Parei, porque ele deu o AVC e o dinheiro que eu tinha, eu tive que gastar com ele. A senhora ia mudar pra cá, então. Ia mudar pra cá. Aí, ó. Aqui falta só o telhado e o reboco, praticamente. Isso. O piso. Isso. Isso aqui eu ganhei. 50% da obra tá pronta. Tá pronto. Isso aqui tudo é o que ganhei, ó. Entendeu? Essas madeiras eu ganhei. Um pouco é de segunda mão, um pouco é... Uhum. Mas aí eu não tô sem condição de cobrir, entendeu? Uhum. Aí quem tem já boa reportagem pra mim foi minha vizinha da frente. Então, se de repente alguém tiver condições de fazer um mutirão, trazer o material e terminar a casa pra senhora, seria ótimo. Opa! Deus que abençoe. Se alguém puder me ajudar, eu agradeço. E trabalho tá faltando ou não? Não, por enquanto eu ainda tô... Com a agenda lotada. Tô fazendo de bico-bico, entendeu? Porque... Se alguém quiser contratar a senhora pra ajudar também, pode ligar? Pode, pode sim. Que bom. Então, fica essa informação, Edivaldo. Se alguém quiser ajudar a terminar a casa ou arrumar um emprego pra Dona Maria de Fátima e ver também as doações de fraldas, medicamentos, a lista é extensa, né? Nós vamos deixar no vídeo aqui o telefone dela. Você pode ligar pra falar com a Dona Maria de Fátima e conversar diretamente com ela pra atender essa demanda, né? Se Deus quiser, eu acho que vai dar tudo certo, né? Eu peço a Deus que sim, né? Que alguém puder me ajudar, eu estiver ouvindo essa gravação e puder me ajudar com alguma coisa, eu agradeço. Deus abençoe a todo mundo que puder me ajudar. Amém. Com imagens de Jean Jazz, Oliveira Júnior, para o Cadê Anelis.